Música Deputada Joana Dark participa de reunião técnica na Secretaria de Estado de Meio Ambiente para tratar sobre o retorno dos atendimentos dos castramóveis. A reunião ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e contou com a participação do titular da SEMA, Eduardo Taveira, e a secretária executiva de gestão ambiental, Fabrícia Arruda. O objetivo é garantir o funcionamento dos castramóveis, projeto que oferece castração gratuita para cães e gatos no Amazonas. Ainda na reunião, a parlamentar sugeriu que o primeiro hospital público veterinário fique com dois castramóveis para atender no local. Já a outra unidade deverá retornar com os atendimentos nos bairros de Manaus em breve. Os castramóveis foram implementados a partir de emenda da deputada Joana Dark e até o final de 2023 já ofereceram serviço a mais de 17 mil animais pelo Amazonas. A parlamentar avalia que esta é uma ação efetiva para controlar a superpopulação de animais abandonados nas ruas. Aplausos Aplausos Aplausos